Uau! Seja bem-vindo ao quarto capítulo do livro Para Uma Vida Melhor, do autor Joseph Murphy. Se você chegou até aqui e ainda não ouviu os episódios anteriores, vá à nossa playlist e comece desde o princípio para você não perder nada da nossa sequência. Faça parte dessa história. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Deixe nos comentários a sua opinião, deixe seu like e também compartilhe com as pessoas que você ama. Vem comigo para o áudio livro. Seja bem-vindo ao quarto capítulo do livro Para Uma Vida Melhor, do autor Joseph Murphy. Você está no canal Lenice Hinger, siga você mesmo, siga a pessoa mais importante deste planeta. Se você está aqui, é porque algo tocou seu coração e você está assistindo a essa série de vídeos, pois hoje falaremos o tema Como Liberar o Poder Infinito a fim de beneficiar todas as fases da sua vida. Em meus ciclos de conferência, dirigi-me certa vez a um grupo nas montanhas do Colorado. Mais tarde, em conversa, na hora do almoço, meu anfitriã asseverou que a maioria das pessoas se preocupa demais, privando-se assim de uma vida plena e feliz. Falou-me de um homem idoso que habitara na cabana, nas montanhas bem próximos dali. Os vizinhos sentiam muita pena dele, pois sempre lhes parecera fadigado, deprimido, preocupado e solitário. Usava roupas remendadas e possuía um carro modelo 1928. Parecia não ter razão para viver e, aparentemente, não possuía parentes ou amigos. Vez por outra, aparecia na mercearia e, invariavelmente, pedia pão velho e mantimentos mais baratos, o que geralmente pagava com parcos e bem contados níqueis. Certa vez, como ficasse sem aparecer por duas semanas, os vizinhos se dirigiram à sua velha cabana e encontraram no morro. O xerife revelou à cabana a procura de nomes de parentes ou de uma pista qualquer que o identificasse. Para espanto geral, constatou-se que o velho pobre possuía para mais de 100 mil dólares em pacotes de 25 dólares cada. Era óbvio que ele tinha acumulado muito dinheiro em sua juventude, nunca o investindo ou depositando em banco. Conseguira acumular boa soma de dinheiro, mas não soubera empregá-lo a fim de poder levar uma vida de rico ou gastá-lo em atividades altruísticas. E mais, não soubera aplicá-lo de forma inteligente no sentido de obter participação ou dividendos. Meu anfitrião era da opinião de que o medo é que dominava o velho. Sua preocupação prendia-se ao receio de que soubessem da existência do seu dinheiro e o viessem a roubar. Um pensamento muito negativo por sinal, pois ele possuíra uma fortuna interior e exterior para partilhar e com ela gozar uma vida feliz. Quanto prazer e quanta felicidade desperdiçados. Você tem uma fortuna a partilhar. O tesouro da eternidade está em você mesmo. Sua mente é a chave que abre o caminho para todas as espécies de tesouros. A chave é seu pensamento, que lhe trará muito mais fortuna real do que aquela do velho, temeroso e solitário que contamos na história anterior possuía. E também trará muito mais do que você deseja. É sua a chave para o poder mais maravilhoso do mundo, o poder do infinito, do seu interior. A Bíblia diz Eis que o reino de Deus está entre nós. Lucas 17, 21 Procure primeiro o conhecimento e a certeza de sua presença, o poder interiores e tudo o que desejar lhe será acrescentado. Lembre-se, seus poderes são os poderes de Deus, que a pessoa comum geralmente, devido a sua ignorância, não consegue utilizar. Você tem uma fortuna a partilhar, despertando o dom divino que está dentro de você. Partilhe com as outras pessoas os dons do amor e da boa vontade. É-lhe possível dividir um sorriso e um gesto amável, cumprimentar e elogiar companheiros e empregados, partilhar ideias criativas e o amor de Deus com todos os que o cercam. Você pode ver a inteligência e a sabedoria de Deus em seus filhos e filhas e proclamá-lo com conhecimento e sentimento. E o que proclamar e sentir-lhes ressurgirá nas próprias vidas. Você talvez tenha uma nova ideia que vale uma fortuna e possa partilhá-la com o mundo. Uma sanata, talvez um invento, uma peça teatral, um livro ou uma ideia criativa e ampla para o seu trabalho ou profissão. E isso pode favorecer a você mesmo e também as demais pessoas ao redor de você. Lembre-se de que a única possibilidade que você tem é a que você mesmo prepara. Sua é a oportunidade de toda uma vida. Comece agora a abrir mentalmente o reservatório infinito que existe em você e se verá caminhando para diante, para o alto, para Deus. Como atingir o ápice dos seus desejos? Anos atrás, durante uma conferência, a senhora Vera Hatchk-Life, organista de nossa igreja em Los Angeles, contou-me o estarecedor drama das lutas e tribulações de Paderevski, antes dele se tornar mundialmente conhecido. Famosos compositores e autoridades musicais da época haviam-no alertado para o fato dele não ver o futuro algum como pianista, o que deveria seguir outro rumo. Os lentes dos conservatórios de Varsóvia, onde ele fora estudar, fizeram o possível para desencorajá-lo. Faziam-lhe ver que ele tinha os dedos mal formados e que o melhor que ele tinha a fazer era tentar escrever a música e não tocar piano. Paderevski rejeitou tais sugestões negativas, identificando-se com os seus poderes interiores. Subjetivamente sabia que tinha uma fortuna a partilhar com os homens por todo o mundo, isto é, a melodia de Deus e a música celestial. Praticou árdua e dirigente horas e horas, todos os dias. A dor torturou em muitos dos seus concertos e com a senhora Radcliffe contou o sangue por vezes que lhe brotava das mãos feridas. No entanto, preservou a sua teimosia, rendeu fabulosos dividendos à sua atitude. Os poderes interiores atenderam ao seu chamado e o seu esforço. Ele tinha a certeza de que a chave para o seu triunfo repousava no contato que mantivesse com o poder divino que sabia possuir dentro de si. Com o passar dos tempos, o gênio da música de Inácio Paderevski era conhecido no mundo inteiro. Homens e mulheres de todos os níveis sociais renderam homenagem a esse pianista, que tocou e sentiu sua unidade com o grande músico que trazia interiormente, o supremo arquiteto do próprio universo. O segredo do sucesso de Paderevski Como Paderevski, você também pode rejeitar por completo as sugestões negativas daqueles imbuídos de autoridade que dizem que não podem ser o que deseja. Saiba como fez Paderevski, que a presença de Deus que lhe dá o desejo e o talento é o mesmo poder que lhe abrirá a porta e lhe revelará o plano perfeito para a realização do seu sonho. Confie no poder divino que existe em você e descobrirá que essa presença e esse poder hão de erguer, curar, inspirar e colocá-lo no caminho amplo que conduz a felicidade, a serenidade e a realização de suas ideias. Enfrentando as aparentes injustiças do mundo Durante uma visita ao Havaí, um jovem empresário me disse Não há justiça no mundo Tudo é por demais desigual As autoridades são desalmadas Não tem coração Trabalho a beça Fico muitas horas além do horário Mas quem está abaixo de mim é promovido E eu vou ficando para trás É tudo tão injusto e desigual Minha explicação foi a cura para a indignação deste homem Reconheci que há injustiça no mundo E que, como Robert Burns dizia A desumanidade do homem faz muitos milhares chorar Mas que a lei da mente subconsciente é impessoal e iminentemente justa Sua mente subconsciente aceita imprimir seu pensamento e rege de acordo É a disposição das velas e não da ventania que determina o caminho a seguir São seus pensamentos mais íntimos, seus sentimentos e fantasia Em outras palavras, sua atitude mental Atuando dentro de você Mais do que os ventos de pensamentos negativos E as ondas do medo que vêm de fora Que fazem a diferença entre promoção e sucesso E entre fracasso e perda A lei é absolutamente justa e matemática Certa e suas experiências são a exata reprodução De seu pensamento e de suas fantasias habituais Expliquei em poucas palavras ao jovem diretor A conhecida história dos vinheiros Que recebiam sem distinção um real Mesmo os que chegavam na décima primeira hora Recebiam os mesmos salários Que os que trabalhavam o dia todo E o mesmo recebiam os que entravam na terceira hora de trabalho Na sexta ou na nona hora Quando viram que o homem que só trabalhava uma hora Recebia a mesma paga Mostraram-se errados e ressentidos Mas a resposta que receberam foi essa Não ajustante tu comigo um dinheiro A lei está clara prescrita em Mateus 18, 19 Se dois de vocês concordarem na terra Acerca de qualquer coisa que pedirem Isso lhe será concedido por meu Pai Que está no céu Significa que Quando as mentes conscientes e subconscientes Se unem com relação à promoção A sucesso A abundância e atitude certa A lei da sua mente subconsciente Honrará, executará e realizará de acordo com a sua experiência Acrescentei Vocês se mostram ressentidos, errados e cheios de condenação e crítica Para com a organização que os entrega Essas sugestões negativas lhe entram no subconsciente E redundarão na perda de promoção, de aumento de salário e de prestígio Um programa e uma fórmula específicos para uso diário Dei-lhe a segunda fórmula mental e espiritual de aplicação diária Com os seguintes dizeres Sei que as leis da minha mente são abundantemente justas E que tudo o que imprima na minha mente subconsciente É matemático e perfeitamente reproduzido Em meu mundo e circunstâncias físicas que me cercam Sei que estou usando um dos princípios mentais E um princípio é absolutamente impessoal Sou igual diante das leis mentais O que significa que tudo se faz segundo a minha crença Sei que justiça significa honestidade Correção e imparcialidade E sei que o meu subconsciente é absolutamente impessoal e imparcial E essa fórmula dizia ainda Reconheço que me mostrei rancoroso, ressentido e invejoso E que também me diminuí, critiquei e condenei Persegui-me, ataquei-me e torturei-me psiquicamente E sei que a lei se refere Assim como é dentro, assim deve ser fora Portanto, meu chefe e colegas atestam e confirmam objetivamente O que pensei e senti subjetivamente Ainda dizia O que eu aceitar sem restrições em minha mente Obterei através da minha experiência Não importam quais sejam as condições e circunstâncias e os poderes Desejo sucesso, prosperidade e promoção Para todos os meus associados E difundo boa vontade e benefícios para todo mundo Em toda parte Vou ser promovido Sou bem sucedido Ajo corretamente A fortuna é minha Enquanto reitero tais verdades Sei que elas se depositam em minha mente subconsciente O meio criativo E que as maravilhas vão acontecendo em minha vida Além disso, dizia ainda Todas as noites em minha vida Antes de dormir Imagino minha esposa Congatulando-se comigo diante de minha promoção Sinto toda a realidade disso Mental e emocionalmente Meus olhos se fecham e ficam sonolento Atordoado e em estado de espírito passivo e receptivo Mas ouço-lhes as palavras congruatórias Sinto-lhe o abraçando e vejo os gestos Todo filme mental é vivido e realista E assim, neste estado de espírito É que adormeço Sabendo que Deus dá o sono aos seus amados Salmos 127, 2 Esse diretor descobriu que a lei da sua mente Estabelecia justiça Conformidade aos princípios da sua mente Tendo feito dominar pensamentos certos A imagem certa E o sentimento certo Em sua mente consciente Sua mente subconsciente Reage de acordo Essa é a equidade da mente As leis da sua mente São as mesmas ontem Hoje e sempre Alguns meses após esse processo da prece Esse diretor foi eleito presidente da sua empresa E prosperou Ultrapassando seus mais ambiciosos sonhos Esta mulher partilhou sua fortuna Enriquecendo-se ainda mais Alguns anos atrás Mantive muitas palestras interessantes Com uma senhora canadense Ela costumava dizer que para ela O dinheiro e a fortuna Era o ar que respirava Sentia-se livre como o vento Desde criança esta mulher proclamava Sou rica Sou filha de Deus Deus me deu em profusão Tudo para eu gozar Esta era a sua prece diária Ela acumulara milhões de dólares E dotara escolas superiores e universidades Estabelecera bolsas de estudos Para meninos e meninas estudiosos E estabelecera centros preparatórios De enfermagem e hospitais Nas mais remotas regiões do mundo Sua alegria estava em dar Inteligentemente com acerto E de forma construtiva Tornando-se mais rica do que nunca Por que os ricos ficam cada vez mais ricos E os pobres cada vez mais pobres? Certo dia ela me disse Sabe, o aforisma é absolutamente verdadeiro Os ricos ficam mais ricos E os pobres mais pobres Para os que vivem conscientes Da opulência e da abundância A riqueza flui pela lei cósmica da atração Os que esperam pobreza, privação e falta de tudo Vivem na consciência da pobreza E pela lei de suas próprias mentes Atraem mais faltas, misérias e privações De toda a ordem O que ela disse é absolutamente certo Muitas pessoas que vivem em circunstâncias insatisfatórias São invejosas e ressentem-se da riqueza do seu próximo Atitude mental que resulta em mais falta ainda Mais limitações e mais pobreza em sua vida Na verdade estão, sem saber, bloqueando a própria felicidade No entanto, se ao menos pudessem abrir as próprias mentes Para a verdade de ser E reconhecessem que também possuem a chave Que abre o caminho do tesouro Ou a mina de ouro interior Que fortuna teriam a partilhar? Imagine só Os fatos que se seguem comprovam Como qualquer pessoa tem uma fortuna para partilhar Ele estava cego para ver a fortuna que tinha ao seu alcance Um amigo meu que morava a norte do Alasca Escreveu-me uma vez dizendo que a vida lhe parecia insuportável Reconhecia, então, haver cometido um dos grandes erros Indo para o Alasca à procura de sorte Dizia-me que seu casamento fora um completo fracasso Que tudo era caro demais E que a fraude e o alto custo de vida estavam desenfreados Quando foi a juízo tratar da dissolução de seu casamento O juiz mostrou-se desonesto e piorou ainda mais a sua situação Concluía que não havia justiça nesse mundo Estava bem certo de suas afirmações Basta lermos os matutinos em qualquer área metropolitana Que ficam a par de assassinatos, crimes, pungismo, agressões, sequestros, transgressões E abuso de autoridade em escritórios e firmas Corrupções nas altas esferas públicas E veneralidades no tributo e nas casas legislativas Lembremos-nos, porém, de que tudo é obra do homem E que você pode sair do meio deles e se apartar 2 Coríntians 6, 17 É lhes possível elevar-se acima da mente comum Da crueldade dos homens, da ambição Aderindo ao princípio que lhe é inerente da justiça absoluta e da atitude correta Deus é a justiça absoluta, a ordem absoluta, a harmonia absoluta Toda bem-aventurança, amor ilimitado, alegria total, ordem absoluta, beleza indescritível Sabedoria absoluta e poder supremo Tudo atributos, qualidades e potências de Deus Quando você se demora nessas qualidades e contempla as verdades Eleva-se acima da injustiça, das crueldades do mundo E constrói uma muralha de convicções contra todas as falsas crenças e conceitos errôneos Em outras palavras, você ergue uma imunidade divina Uma espécie de anticorpos espirituais contra a mente comum Tal explicação foi um prelúdio à resposta que lhe dirigi pessoalmente Escrevi-lhe então, sugerindo que ficasse onde se encontrava E que no meu entender, ele estava tentando arranjar simples pretextos Para fugir às suas responsabilidades Escrevi-lhe também a curta prece que se segue a partir de agora Onde estou, Deus está Deus mora dentro de mim Deus precisa de mim onde estou agora Esta presença interior de Deus, de infinita inteligência, uniciente Revela-me o passo a passo a dar Descobrindo-me tesouros da vida Agradeço pela resposta que me vem como um sentimento intuitivo Ou uma ideia que espontaneamente me brota da mente Ele seguiu meu conselho e logo se reconciliou com a esposa Comprou uma máquina fotográfica e tirou fotos do Norte, do Canadá e do Alasca Escreveu contos e reuniu o que considerou uma pequena fortuna Passando um ano, enviou-me como presente de Natal Dois mil dólares, sugerindo-me férias na Europa Foi o que fiz Este homem encontrar a felicidade Descobrindo o tesouro que trazia interiormente E concluindo que a sua fortuna se encontrava exatamente no mesmo lugar onde ele estava A felicidade não está em lugar algum, a não ser dentro de você Como o professor descobriu uma fortuna? Recentemente conversei com um professor de nível superior Que se mostrava muito irritado com o fato de seu irmão motorista de caminhão Estar recebendo anualmente 15 mil dólares Enquanto ele apenas recebia 8 mil dólares Diante disso comentou Tudo é tão injusto Precisamos mudar o sistema Sacrifiquei-me Suei 6 anos para tirar o meu diploma de doutor em filosofia E meu irmão, sem curso algum Nenhum secundário tem Era um professor iminente no seu campo de especialização Mas desconhecia as leis da mente Disse-lhe que uma garçonete no meu restaurante favorito Recebia semanalmente 300 dólares em gorjeta E mostrei-lhes tais discrepâncias ocoriam em toda parte do mundo Expliquei ao professor que ele poderia erguer-se acima da mente comum Por vezes designada como a mente das massas Ou a mente geral Isto é, a mente que pensa do ponto de vista das circunstâncias Das condições dos momentos e das tradições Por sugestão minha, ele começou a praticar o tratamento do espelho Todas as manhãs, o que consistia em colocar-se diante do espelho E afirmar para si mesmo Sou rico, tenho sucesso, vou ser promovido Continuou fazendo essas afirmações Cerca de 5 minutos todas as manhãs Ciente de que essas ideias Empregariam na sua mente consciente Poucos, começou a sentir Como se sentiria se tais condições fossem verdadeiras E ao final de um mês Recebera uma oferta para trabalhar numa outra universidade Por 13 mil reais ao ano Descobriu subitamente uma queda para as letras E seu manuscrito foi aceito por importante empresa editorial O que lhe rendeu uma considerável quantia em dinheiro O professor descobrira que não era uma vítima do sistema Ou um marginalizado em termos salariais pela universidade Sua fortuna repousou na descoberta que fez do poder De permanência que estava escondido dentro de si Os milagres que a fé realizou para uma secretária Uma secretária, Florencia, lamentou-se Não tenho vez O chefe e as outras moças aqui do escritório São mesquinhos e cruéis comigo Já fui maltratada em casa E por parentes a vida inteira Deve haver algum azar me perseguindo Não devo prestar Só mesmo me suicidando Expliquei-lhe que ela estava sendo mentalmente cruel consigo mesma E que sua autoflagelação e autocompaixão Deveriam ter fundamento e confirmação No seu plano externo de vida Em outras palavras As atitudes e ações do que a rodeavam Atestavam o seu estado de espírito interior Apenas refletindo-o fora dela mesma Aquilo que estava dentro Imediatamente ela passou a deixar de se punir E aprendeu que a fé sem obras é morta Como diz na Bíblia em James 2,17 O que é a fé? A fé é o fundamento das coisas que não se veem Hebreus 11,1 A fé é a imagem mental que eventualmente se exterioriza Toda imagem mental que se fixa por vir a manifestar-se Essa secretária por ordem minha Imaginou-se recebendo congratulações do seu patrão Por um trabalho muito bem realizado E também o imaginou anunciando-lhe um aumento de salário Ela sempre tratou o chefe e colegas com amor e boa vontade Durante muitas semanas Várias vezes ao dia Ela continuou firme com a sua imagem mental Do modo que ela chegou a perder a fala Quando o patrão não somente a elogiou no seu trabalho Como a pediu em casamento Dentro de poucas horas terei o prazer de ser o pastor oficiante da cerimônia Ela descobrira a chave que abria o caminho do tesouro Sua fé provara ser o fundamento das coisas que se espera E a prova das coisas que não se vê Hebreus 11,1 E como todo final de capítulo Estou muito feliz e agradecida por você estar conosco até aqui Se você ainda não é inscrito Eu convido você para se inscrever, curtir e compartilhar Nós estamos aqui dedicando nosso tempo para ajudar você a se tornar uma pessoa melhor E todos os dias um novo vídeo para você Um novo tema, um novo título Faça a sua parte Curta, compartilhe e comente Agora vem comigo para os lembretes deste capítulo Sua sorte começa com você É o que você pensa e o que você sente que criam o seu destino Todos os poderes, atributos e potencialidades de Deus Estão trancados em sua mente subconsciente E você tem a chave que revela os tesouros nele contidos Isto é seu pensamento Segundo Há um poder escondido em você que pode fazer com que se erga do leito de dor Pode curá-lo e encaminhá-lo para a felicidade, a serenidade e todos os benefícios da sua vida Terceiro Você pode arrancar da sua mente subconsciente uma ideia que valha uma fortuna Convoque a infinita inteligência interior no sentido de obter ideias criativas E as receberá, peça e receberá Quarto Com perseverança, persistência e determinação para chegar ao alto Você poderá elevar as culminâncias da sua profissão e de seu ideal na vida Mantenha os olhos para o alto Você tem a força de rejeitar por completo as afirmações negativas dos demais E de confiar no poder supremo que tem interiormente e que não falha nunca Quinto É a disposição das velas e não dos ventos que lhe determinam a sorte São o pensamento, o sentimento e as imagens interiores que lhe determinam o futuro E lhe trazem as riquezas da vida Esta é a justiça da mente Esqueça as iniquidades e as injustiças do mundo ou da mente comum Sexto Se você concorda com a vida pelo mínimo, a vida lhe retribuirá na mesma moeda Sétimo O que quer que você imprima em seu subconsciente, bom ou mal Aparecerá como forma, função, experiência e acontecimentos em sua vida Oitavo Reconheça que Deus lhe deu com fartura todas as coisas dignas de serem gozadas Exija esse patrimônio e tudo de bom lhe fluirá na vida Quanto mais der, mais receberá Nona Sua sorte está exatamente onde você se encontra Você poderá erguer-se acima de todas as deficiências e limitações do mundo Caso se una mental e emocionalmente com as coisas boas que deseja E seu subconsciente reagirá de acordo Décimo Se deseja ganhar mais dinheiro e gozar uma vida rica e abundante Deixe de comparar-se com os outros Invejar-lhes a riqueza ou o sucesso Décimo primeiro e último Sua fé é a esperança confiante de que a imagem mental que você mantém em sua mente Se exteriorizará Mais uma vez, sou muito feliz e agradecida por você ter nos acompanhado até o final E como dissemos antes, se você ainda não é inscrito Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho Para que você receba a notificação do próximo capítulo Este foi o capítulo 4 do livro Para uma vida melhor Do autor Joseph Murphy Sou muito feliz e agradecida por ter chegado até aqui Mas estou mais feliz por você estar acompanhando a leitura deste livro Que pode transformar a sua vida assim como transformou a minha Um grande abraço do canal Siga você mesmo Eu sou Lenice Reine e espero você no próximo capítulo Até lá